Boa tarde, nós estamos aqui para gravar um vídeo sobre o pôr do sol. Já está quase chegando o sábado, um dia muito especial. E eu gostaria de meditar com você um texto da Bíblia que me fascina, que me intriga. O texto é João, capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 34. Na minha Bíblia eu leio assim, Eu lhes dou este novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amem também uns aos outros. Versículo 35 Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Esse texto aqui tem algumas coisas bem interessantes que eu gostaria de destacar para vocês. Outro dia eu entrei em contato com uma pesquisa sobre os adventistas. E eu fiquei chocado, porque a pergunta era a seguinte, Como você conhece a igreja adventista? E algumas pessoas disseram que conheciam a igreja adventista, era o povo que não trabalhava aos sábados, outros diziam que era o povo que não comia carne de porco. E eu fiquei pensando, será que esta é a maneira que a maioria das pessoas nos conhecem? Aqui no primeiro texto que nós lemos, Jesus, ele nos diz assim, que nós deveríamos amar uns aos outros, como ele nos amou. E assim, as pessoas iriam conhecernos e saber que nós seríamos os seus verdadeiros discípulos, os seus discípulos. Você já pensou que as pessoas poderiam nos conhecer sobre muitas outras coisas? E quando falamos de amor, as pessoas deveriam nos conhecer muito mais por atos de amor, por princípios de amor que nós pregamos e vivemos para com as pessoas? Eu fiquei pensando, será que as pessoas me conhecem pelos atos de bondade, de carinho, de ternura e de amor que eu pratico, que eu faço, que eu vivo para essas pessoas? O texto diz que, assim como eu vos amei, Jesus, ele é o modelo para mim e para você. E é interessante porque nós estamos falando de pôr do sol, de sábado. E quando nós vamos em Jesus, que é este nosso modelo, nós vamos Jesus atuando e amando, demonstrando o seu amor de forma muito intensa no dia de sábado. Nós vemos Jesus indo à igreja, e eu e você, claro, vamos à igreja também. Mas vemos Jesus também curando pessoas, visitando pessoas, fazendo o bem. E Jesus, numa outra declaração bem enfática, ele diz, é lícito fazer bem aos sábados. E aqui Jesus diz assim, amem uns aos outros como eu vos amei. Este texto já era conhecido daqueles ouvintes desde o Velho Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas Jesus aqui, ele dá uma conotação diferente. Tanto que ele diz, eu estou te dando um novo mandamento, eu estou vos dando um novo mandamento. E por que novo? Porque Jesus traz agora o modelo, ele como modelo. E diz assim, vocês devem amar aos outros como eu vos amei. Em relação ao sábado, eu gostaria de trazer esse pensamento para mim e para você. Será que nós estamos usando o dia do Senhor, as horas sagradas do sábado, para fazer o bem a outras pessoas? Será que este dia, que Jesus se deleitava em fazer o bem a outras pessoas, eu e você estamos usando, estamos usando, para sermos reconhecidos como discípulos de Jesus? O que é um discípulo? Discípulo é alguém que imita o mestre. Discípulo é alguém que demonstra, tenta copiar aquilo que o seu mestre fez, ou agiu, ou sentia. Jesus nos convida a amá-lo como ele amava as pessoas. E sendo assim, agindo assim, nós seríamos vistos e conhecidos, não como pessoas que não trabalham aos sábados, não como pessoas que não comem carne de porco, mas como pessoas que amam uns aos outros. Eu quero terminar deixando uma ou duas perguntas para você refletir. A primeira pergunta é, as pessoas têm olhado para mim e para você, e têm nos reconhecido como seguidores de Jesus, por causa do amor, do carinho e da atenção que nós dispensamos a outras pessoas? Segunda pergunta, Nós temos vivido este amor, principalmente no sábado, que é o dia do Senhor, temos usado o sábado, que é o dia do Senhor, o dia de fazermos o bem para outras pessoas? Que você pense nisso, reflita, como eu vou refletir também. E que você tenha um bom sábado, e que possa pensar em como você pode fazer para usar bem esse dia tão gostoso, para fazer o bem e demonstrar amor a outras pessoas. Música Música Legenda Adriana Zanotto